Prepare seus bolsos, pois nós poderemos ter possíveis grandes volatilidades na semana. E também temos o resultado da transmissão paulista. E será que vem os dividendos? Nós vamos falar sobre isso também. Mas o grande ponto aqui é a gente acompanhar essa agenda semanal que pode trazer queda sim. Entender isso, encarar como uma oportunidade. É assim que eu encaro, porque eu não vejo um grande risco de recessão. Então, eu querer acertar o fundo do fundo não é a minha pretensão. Só quero evitar quando eu acho que realmente vai azedar de vez. Eu não acho que vai azedar, então para mim é oportunidade. Inclusive, a gente tem aqui a frase do Peter Lynch, super bem sucedido investidor. Muito mais dinheiro foi perdido por investidores se preparando para correções ou tentando se antecipar às correções do que nas próprias correções Peter Lynch. Então, começando a nossa agenda econômica na segunda-feira, nós temos alguns indicadores importantes, como o relatório Fox, dívida pública e GPM, PMI na China e os resultados da transmissão paulista do Açaí e da Intelbras. Temos aqui, então, o relatório Fox, que logo de manhã nos traz um panorama para onde vai a economia nas previsões dos analistas. Aí temos aqui o IPCA, o PIB, o Câmbio, a Selic. Eles fazem aqui as previsões e isso aqui eventualmente acaba mexendo com a Bolsa. Ainda na segunda, nós temos a dívida pública, que no Brasil vem aqui retomando uma certa alta. É esperado mais um pouquinho de alta para 74,6 e a gente vai ver se isso aqui vai vir abaixo ou acima. A gente vê que na época da pandemia realmente deu um salto, vinha caindo desde então e agora começa uma retomada na dívida pública. Ainda na segunda, nós temos o IGPM. Embora fosse bom para o Brasil que o IGPM continuasse a vir negativo, ele já começa a dar sinais de positivo. No último mês, ele fechou aqui em 0,37. Agora ele está previsto aqui para 0,61, voltando a números positivos. Ele estava tão negativo assim por conta de um passado onde ele deu uma disparada na época da pandemia e tal, normal. E naquele momento, então, as empresas que têm mais vínculo ao IGPM tiveram reajustes superiores e agora elas estão compensando aqui com reajustes bem menores, às vezes até negativo por conta desse IGPM. Então, Taesa, principalmente, a gente fica muito de olho e também diria Alopar. E para fechar segunda-feira, nós temos alguns indicadores na China à noite, que vai refletir mais na terça, né? E aí, como, por exemplo, PMI Industrial, que é esperado em números estáveis. E na terça, eu destaquei aqui alguns indicadores como o PIB e a inflação na Europa, o desemprego no Brasil, o resultado de algumas empresas, como, por exemplo, a Cielo, a Irene, a PetroRio, a Petrobras e a Áurea Energia. Então, nós temos aqui o PIB da Europa, que está aqui sendo achatadinho, esperado aqui 0,2, já está pequenininho recentemente. Vamos ver se ele se mantém, pelo menos, no positivo. Em contrapartida, pelo menos, a inflação vem ficando controlada na Europa. Depois de picos, assim, assustadores para o nível europeu, a gente vê um declínio bastante rápido, até funcionando bem lá a inflação. E está projetada agora para 3,2, bem menor. Nós estamos já em 4,3. Vamos ver se, pelo menos, a inflação começar a se controlar. Já podem começar a falar lá, realmente, em reduções da taxa de juros, voltando a fazer a economia melhorar na Europa. Então, a gente tem aqui a taxa de desemprego no Brasil também, que vinha em forte declínio pós-pandemia. E agora está meio que oscilando, cima, abaixo, cima, abaixo. É esperado 7,7, ou seja, um declínio aqui de 0,1. Quase que uma estabilidade aqui na taxa de inflação, da desemprego. Vamos ver como é que se sucede isso. E aí nós temos a quarta, a super quarta, com diversos indicadores econômicos importantíssimos. Então, vamos ficar atentos, que pode atrasar volatilidade na quarta, ou no próximo dia útil, que, no caso, será na sexta, refletindo no dia posterior. E temos resultados aqui da Marco Paula e do Banco Pan-Americano apenas. Então, o Brasil tem aqui indicador da produção industrial. É esperado 0,7. Ele veio aqui, na última vez, em 0,5 e decepcionou a projeção, que era de 0,8. Então, isso aqui é importante para a gente, principalmente... É importante para o Brasil inteiro, mas, principalmente, para quem investe aqui em empresas que precisam de um crescimento, envolvido aqui no setor industrial também, a WEG, a HOME. Então, como ficar de olho, é um indicador muito importante. Temos aqui a balança comercial também, no Brasil, divulgada na quarta. E aí nós temos a redução da taxa de juros no Brasil, feita às 18 horas, onde, provavelmente, a taxa de juros vai cair 0,5 ponto percentual, indo, então, de 12,75 para 12,25. E sem grandes surpresas em termos de indicador. Mas todo mundo está atento a qualquer dica, a qualquer sinal de para onde vai as próximas reduções. Até o momento, a gente espera 0,5. Mas será que vai ser isso? Então, todo mundo do mercado atento a qualquer diquinha, vamos assim dizer, para onde vai a taxa de juros. Mas talvez só saibamos disso depois, lá na ata do Copom. Mas, enfim, pode trazer volatilidade que vai refletir lá na sexta-feira, pós-feriado. Então, lembrando que é às 6 horas esse indicador. E aí nós temos dados também importantíssimos nos Estados Unidos, que, basicamente, muitas vezes acaba influenciando mais a Bolsa Brasileira do que os próprios indicadores do Brasil. Que, aliás, a gente tem também a definição da taxa de juros americana na quarta-feira, e aí é às 3 horas da tarde. Então, já vai refletir boa parte nessa própria quarta. Inclusive, observando quais serão os discursos aqui do Fed. Todo mundo muito atento. De novo, não tem surpresa em relação à taxa de juros, muito provavelmente. Vá se manter a 5,5. Mas e agora? Por quanto tempo vai se manter a 5,5? Será que vai se manter por muito tempo? Vai reduzir daqui a pouco? É isso aqui que o mercado está atento. Qualquer dica aqui nos discursos do Fed de para onde vai essa taxa de juros. E também devemos ter o segundo capítulo, que é na ata do Fed lá na sequência, nos dias posteriores. Mas, enfim, ainda assim, poderíamos ter grandes volatilidades na quarta-feira por conta dessa questão aqui da taxa de juros americana, que deve se manter em 5,50. Na mesma quarta-feira, também temos nos Estados Unidos o número de ofertas de emprego. E também aqui os estoques do petróleo bruto, que aí acaba influenciando bastante também quem tem ações de petrolíferas, como eu, por exemplo. Já na quinta-feira, nós temos uma agenda mais tranquila. É feriado, inclusive, no Brasil, dia de finados. Enquanto temos o indicador aqui do seguro desemprego nos Estados Unidos. É esperado 210. Se vier muito forte, pode dar um susto em relação para onde a economia americana está indo. E na sexta-feira, a gente tem o Brasil voltando de feriado. Então, fazendo uma reflexão em relação a tudo o que rolou na superquarta, inclusive, e na própria quinta. Então, superquarta, nós tivemos ali a taxa de juros americana e brasileira, por exemplo, diversos indicadores importantes. E temos, na sexta-feira, o PMI de serviços nos Estados Unidos, a taxa de desemprego também nos Estados Unidos. E temos um indicador importantíssimo, que é o payroll. Payroll, que é o melhor indicador para a gente olhar em relação para onde está indo aqui o cenário de emprego nos Estados Unidos. Então, nos últimos indicadores, tivemos números acima do projetado, inclusive. A gente tem agora uma projeção, no último relatório, uma projeção de 170. Foi 336. Dessa vez, esperado 182. E aí a gente vai ver se vai surpreender para cima ou para baixo. Muita atenção também ao payroll, que vai ser divulgado às 9h30, antes mesmo do pregão abrir. Então, já abre, já sabendo dessa novidade também. E vamos falar rapidamente da transmissão paulista, que vai ter o resultado divulgado amanhã. Eu vou trazer um vídeo aqui. Eu já antecipo para vocês, como eu já falei, que o lucro vai subir e no ano inteiro vai acontecer isso, por conta que nós temos aqui o RBC voltando e nem tem custo adicional em relação a isso. Temos reforços de melhorias, temos IPCA respondendo à inflação, temos os novos projetos, que na verdade é mais para frente, e temos aqui o PA, que sim, vai trazer um impacto um pouco negativo durante o ano, mas de qualquer forma, o trimestre vai ser positivo aqui. Então, o que a gente tem aqui é um aumento da receita de 22% no longo prazo, mas neste ciclo, neste ano aqui, a gente já tem um aumento de 25%, que é aqui, essa receita aqui vai aumentar de 4,1% para 5,2%, um aumento na receita, que vai gerar um aumento no EBITDA, que vai gerar um aumento no lucro. Aí você olha isso e fala, puxa, o presente está aumentando o lucro, o futuro também vai aumentar mais ainda, a receita e tudo mais. Então, você está imaginando que cotação segue lucro e cotação está subindo. Aí você vai ver lá e não está acontecendo isso, a cotação está caindo, por conta do mesmo que fez cair no passado, a gente imaginava isso mesmo, que é os dividendos, mas naquele momento, além dos dividendos, o resultado também ia cair, por conta do RBC. Agora não, o dividendo está segurando, porém, o resultado vai subir, o mercado está ignorando isso, vai continuar subindo o resultado, e os dividendos vão vir de novo, assim como eles vieram no ano passado, com aquele anúncio no fim do ano. Então, os dividendos vão vir, vão ser de 75% o payout, a gente já sabe disso, e temos o resultado que vai continuar melhorando. E por que essa queda toda? Por conta, obviamente, dos dividendos que acabei de comentar, e por conta da questão do Eletrobras. Uma hora a Eletrobras vai comprar a Transição Paulista, outra hora a Eletrobras vai vender a Transição Paulista, o pessoal fala de Tag Along, que não tem nada a ver, Tag Along da forma como eles estão falando que poderia vender a Eletrobras, não seria acionado a Tag Along, por exemplo, Follow On, não tem nada aí de Tag Along, não influenciaria em nada. Tem gente há um tempo atrás falando de fechamento de capital, não tem nada a ver com o Tag Along. O Tag Along te protegeu nas energias do Brasil? Não, não influenciou o Tag Along nessas narrativas que estão sendo contadas aqui em absolutamente nada. Enfim, a ação vai caindo por conta de demorar um pouco os dividendos, que para mim não faz diferença, a empresa está investindo, está ganhando ilão, não está aí queimando dinheiro, então positivo. Eletrobras vender ou não, não tem problema para mim, positivo. Ah, mas e se realmente acontecer a venda da Eletrobras? As ações vão cair mais, beleza. A gente não tem certeza disso. Se cair, melhor ainda, porque é uma queda que não é queda porque o resultado está caindo, é queda porque apenas está acontecendo uma venda, um excesso de venda natural. Eu vou é comprar ainda mais se ela cair. Mas como eu não tenho certeza, nem você e nem ninguém, a não ser talvez alguém do Eletrobras, eu vou me aproveitando desses preços, que na minha opinião está muito bom, R$21,90. Em termos de dividendo, a empresa anunciou no ano passado, dividendo para a Datacom do dia 26 do 12, pagou no mês 4 do ano seguinte, e esse dividendo aqui foi anunciado no próprio mês de dezembro. Então pode ser que aconteça o dividendo ser anunciado em dezembro, eu acho que até o fim do ano vai ser anunciado, mas pode ser que seja anunciado exatamente nessa segunda, junto com o resultado trimestral. Não sei, estamos num momento um pouco atípico aqui na Transição Paulista, mas quem quer o dividendo, talvez seja interessante, e eu acho que nem tanto a questão do dividendo, de receber o dividendo, e sim, de que quando tem o anúncio de dividendos, numa empresa que está caindo também por conta disso, a tendência é as cotações irem subindo, enfim. Mas deixa nos comentários em relação a Bolsa e a Transição Paulista, você entende que uma queda seria oportunidade ou ainda vai esperar momentos melhores mais à frente. Um abraço e até o próximo. Valeu!